Beleza galera começando aqui mais um vídeo no canal Esse jogo já tivemos a história da Jam, a versão da Jam e a versão da Pamela Agora vem a versão do Mark acompanhando das duas, das duas primeiras versões Tanto da versão da Jam como a versão da Pamela, então iremos começar Lembrando o jogo, a galera não está legendado, nem dublado, nem nada Assim por texto só tem inglês Mas a portão só foi jogos assim indie Aqueles que estão saindo de troféus e também alguns jogos que estão saindo antes desse Aqui e também desse tipo de jogo, são os encarregados de fazer Hoje está sendo o meio-dia ok No mesmo momento estou gravando outras séries, como já falei, diferentes jogos Então vocês vão pousando e lendo galera Eles tinham platina de todos os jogos anteriores a esse aqui Platinei todos E esse aqui não basta exceção galera Não, eu joguei platina todos em vídeo Essa é a vantagem que eu gravei todos em vídeo galera É, não é que eu sou foda galera, eu me considero, tipo de jogo aqui Não foda, sim eu me considero uma boa, um bom jogo, um bom gamer No primeiro jogo eu levei um pau da Jam e da Pamela E aqui é a versão do Mark Até agora está sendo um monte de boa Vamos ver se consigo de primeira Então, eu vou até dizer uma coisa antes que saia O pai do Mark vai ter uma versão dele também Se eu não estou enganado, porque saiu A mesma coisa com a Pamela e com a Jam Tiveram todas em uma versão Não, até dizer que o pai do Mark Terá a versão dele também logo na sequência Tenho certeza absoluta E não só o Mark O pai dele Os outros personagens que temos durante o jogo Não só do dele, sim também do pai dele Possam virar até a mãe dele Esse é o próprio jogo Mas é uma história pequena Não é pra todo mundo tipo de jogo, galera Não é pra todo mundo Cada um tem o seu próprio playlist Então, esse aqui é o décimo terceiro episódio em total Esse é o primeiro do Mark Os jogos anteriores é a mesma coisa Controlei a Pamela e a Jam Cada uma nos seus jogos E também os jogos de cada uma delas O que eu vi que são os troféus, galera Antes do jogo, antes de começar a jogar Não tem troféu de jogar com o pai dele Só tem troféu com ele E os pontos que devem fazer Isso não estão incluídos Engraçado O troféu não está incluído No modo histórico, galera Isso é uma melhoria Por um lado, bom Positiva E É o que eu estava esperando Eu vou gravar isso aqui tudo por adiantado Segundo você, cada episódio, eu não sei nada Eu vou sair em abril ou maio Ou junho, segundo você Só sei que eu vou sair Na segunda da Jam E da Pamela O da Pamela O da Pamela Jam Sai em fevereiro Dezesseis O primeiro episódio Então Me dizem vocês Quando vai sair cada um Vocês mesmos nos comentários Porque Os outros episódios Que são Diver de jogos Da tela é preta Que vocês já viram Um deles aqui no canal Alguns deles Estão saindo antes desses aqui Estou gravando De navinha Futebol americano No arcade Jogos arcades Então Estão saindo tudo Antes E depois dos arcades Então Tem alguns que estão saindo Justamente Entre Esse aqui da Jam Da Jam E da Pamela E também desse aqui Misturados Então Vamos jogar eles Primeiro Entre dezembro E Fevereiro 15 Ok Então Eles foram Terças e quintas Esse aqui Você tem Terças e quintas Também Aqui da Jam E Pamela O porquê Terças e quintas Porque eu estou gravando O jogo é Sai cada domingo Não um só Dessa aqui Cada domingo Sai um diferente Tive que me mutar Porque estava saindo Do fone Do computador Falando ao mesmo tempo Desculpa aí E também Quase Eu também espirhei Mas não consegui Mutar ao tempo Quase pirrar à vontade Lembrando Isso aqui Do Marco Vai ter mais Dois episódios Episódio 2 Episódio 3 Igual que da Jam E da Pamela Então Por essa razão Digo com vocês Eu sei Tem três episódios Cada Cada jogo Posso quase afirmar Que o do pai Do Marco Vai estar Nessa lista Porque o Marco Está contando a história dele Só com o pai dele Então O que a Jam Fez com a Pamela Então Eu posso Até afirmar De uma vez Como falei No começo do vídeo Tem um jogo Só do Marco Três episódios E logo Três episódios Seguintes Do pai dele Mas Interessante Galera Esses jogos Que Eu Pousando No vídeo Depois Eu vou Vendo Vejo Uma estreia Normal E depois Eu volto A ver o vídeo De novo Vou pousando E lendo Eu mesmo Então Por esse lado Eu não me preocupo Porque eu estou passando Um pouquinho Rapidinho Ou mediano Mas Importante Que Tenham Conte Udo No canal E que vocês gostem E estão sendo Programados No horário Do meio Dia Os amistosos Do FIFA No horário Das Quatro Da tarde De Sábado Domingo E Meio Dia Também Os jogos São como Assassin's Creed E os outros Que São como De Histórias Assim Olha Já contei Um personagem Para os próximos jogos Olha Mão Que é a mãe dele Bot A mãe dele Acho que é a mãe dele Mac A Mac O pai E a mãe Então Acho que cada um Vai ter o seu próprio jogo Como Começou Com a Gem E com Pomelo Eu gostei Dessa Ideia Ainda temos 13 minutos De vídeo Ainda temos Tempo Temos Tempo Para vocês Lerem Vontade Porque Dizem que Muitas Pessoas Não vão Gostar A maioria Vamos Pôr Um 90% Que Um 5% Goste Eu estou De bom Tamanho Mas Também É para Trazer Coisas Diferentes Para o Canal Não é Só Trazer Por Exemplo GTA God of War Assassin's Creed Metal Gear Para dar Como Exemplos A Fry Cry Fry Cry Fry Cry Não O que eu estou Dizendo Parece Que Temos No Futuro 3 Vídeos Por Dia Um Ao Meio Dia Outras Duas Da Tarde E E o Das 4 Às 5 Da Tarde Por que eu digo isso galera? Por uma razão Dependendo do tamanho dos vídeos Isso pode acontecer Por exemplo Diz Troféus Saem 30 segundos Ao meio dia Por que durou uma hora Podemos dá-lo para as duas da tarde Das duas às três E que duram Outra hora Vou dar como exemplo Às 5 Às 5 6 Pode dar outro exemplo Isso eu estou falando Hora de Miami Porque Só pode estar pensando Às 5 horas daqui do Brasil Não Dependendo do quanto sai esse vídeo Pode ser que seja uma hora Ou duas horas De Diferença Não sei Chegou de seguir O padrão O horário padrão Dos Estados Unidos A hora A região que eu moro Esse aqui Tem contato com Um representante Da Playstation Ok Com um representante Eu gostaria de ir muito Para a E3 Mas Se é possível De ir de graça Como convidado Para conhecer Los Angeles Seria ótimo Quem conhece O Lucas Salamander Ou algum desses Youtubers Que vão para Los Angeles Podem botar contato Com ele Para que já tenhamos O Whatsapp De volta No canal Então Como eu falei Eu tenho a certeza Não absoluta Mas Quase certeza Confirmando Que vamos ter O jogo Da mãe do Mark E Dupai Porque seguindo A ordem De confeda Jam Da Pamela É a mesma coisa É a mesma coisa Que vai sendo Com a Jam Com a Jam Com a Pamela Com a Jam Com a Jam Com a Jam E o Mar E o pai do Mark O que temos aqui também esse outro pode também ter seu próprio jogo vou lembrando disso ai por que eu digo isso? porque o emmer já apareceu no jogo anterior das meninas do que marca então lembre desse que estou dizendo deixa eu ver os três episódios do marca depois vi do pai ou do umber como se chama tudo faz que vocês já olhem desses três jogos que faltam mas só digo que que venha é um dólar com esses jogos é um dólinha que não me dói meu bolso vamos pagá-lo por fim hum ai não funcionou não deu mais vamos ver não deu certo mas vamos tentar de novo não deu certo mas vamos ver 12 pontos 12 pontos vamos tentar fazer mais 12 pontos e aí 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 E vai precisar de mais 2 troféis Mas palatina essa aqui não vai ser nada fácil Já estou até vendo 25 pontos, se bater os 30 pontos Já bate 28 pontos 28 pontos Se eu conseguir bater os 30 eu sou feliz Uhum Uhum Estou aclarando 27 Hum Por um ponto Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Um ponto Eu não vou conseguir bater Mas vou fazer isso Um ponto 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 Eu estou fazendo assim Eu estou fazendo só uma estourinha aqui Eu vou pegar o Derek para fazer essa parte vai fazer um pedacinho aí eu vou dividir esse do Mark em 3 partes o que eu não fiz nos jogos anteriores eu não dividi isso em 6 partes por uma óbvia razão porque eu conseguia fazê-lo tem ferrujado mas é esse que eu não jogo galera esse jogo depois eu fico enferrujado né olha aí ó é que eu falei do jogo anterior tá vendo tá aqui bom que a Jamie tá aqui seria uma mancada se não tivesse elas aqui por menos uma olha que dura um minuto o episódio então nós vamos still aqui e aí 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 eu vou pausando vocês o vídeo eles vão lendo a historinha e aí e aí e aí o bom que está o tempo bom e aí o bom que tá de bom tamanho Estou gostando desse tipo de jogo porque a platina é rápida, pode dizer que é fácil para quem é experto em boliche, eu não sou um experto em boliche, eu sou um experto. Ai, senhor. Me espihei agora mesmo. Depois eu vou pular a história, só fazer aquele pedacinho do troféu. Deixa o like, comentário, compartilhar o vídeo. Qualquer violação que você quiser dar para o canal é bem-vinda. Agora eu vou pular aqui para o canal. Não, 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 não. Ele não deu, na ultima hein, acho que eu vou fazer uma a mais, acho que eu vou fazer uma a mais, pela razão dos 43 pontos, vamos lá, temos 15 pontos, você colocou 43 né, ai não deu 22 pontos. 41 uma última tentativa nossa já conseguiu 45 pontos o que é o que pede aqui 15 pontos 17 pontos vamos ver 22 25 não deu 34 não deu a última tentativa vamos lá 10 pontos não deu 36 pontos 43 agora é isso não consegui 45 pontos que é o que eu queria mas na primeira rodada eu bati lá e não bati os 30 30 mas isso rum em off o que eu tenho o que eu tenho marcado o tempo ali o que eu tenho Vamos lá. Vamos lá. Desculpa aí. É importante para mim saber isso, galera. É diferente, galera, do que todo mundo está acostumado a ver no canal. A terceira série do YouTube, eu estou fazendo da Complex, vai ser a próxima série que eu vou trazer aqui no canal. De Complex vou gravar ainda porque... Eu tenho ela gravada, mas no outro canal secundário, mas vou trazer ela para cá. Se você fala com o Gabriel, para importá-lo para cá. Se não der para importar, eu virei a forma de gravar de novo. É que ela falta muito. Leia vocês os comentários, as mensagens aí do Mark. Então, galera. Esse foi o jogo do Mark. Na coletânea. Da Jam e da Pamela. Essa foi a parte 1. Deixarei para vocês aí os comentários. Deixarei para vocês. Deixarei para vocês. Deixarei para vocês. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.